Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olha só, eu sou a prova nessa e estou aqui mais uma vez para mais uma videoaula, para juntos aí podermos aprender, dar continuidade mesmo que a distância aos seus estudos. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? Olha só turma, nossa aula agora de Ciências Humanas e nesta aula de Ciências Humanas nós vamos estudar sobre a nossa Feira de Santana. Nós já vimos aí em algumas videoaulas anteriores falando sobre temas relacionados aí à constituição histórica da nossa cidade, observando aí entre os personagens históricos importantes e também as transformações históricas que ocorrem aí neste espaço, né, onde Feira de Santana está. E aí para iniciar, para trás justamente uma imagem, né, com uma vista aérea aí, observando principalmente aí o monumento ao caminhoneiro, que é um dos monumentos aí presentes, né, entre as construções da cidade de Feira de Santana. Mas há para trás essa imagem para a gente observar o quanto o espaço geográfico também passa por mudanças no decorrer do tempo. E aí é importante a gente observar que essas mudanças, que essas transformações, elas acontecem também ali lado a lado com as questões sociais, econômicas, culturais, né, as questões históricas pelas quais a sociedade, as pessoas, a população de Feira de Santana passa, né, e vem passando aí desde o seu surgimento até os dias atuais. E assim é a história, não é? A história, ela não se resume a um, uma simples repetição de conhecimentos acumulados, né, de coisas que aconteceram e que a gente fica sabendo. A história, ela faz parte da nossa construção enquanto indivíduo e está envolvida em todas as ações que a gente vive. Aquilo que a gente, né, vive hoje é fruto, é, é, vem ali, é, tem origem, na verdade, das coisas que aconteceram no nosso passado. E aí, por isso que a Pró colocou essa frase para a gente iniciar e para a gente observar nesta aula de hoje. E tudo tem história. Nós, como pessoas, como indivíduos, temos histórias. Os objetos têm história, né, as invenções têm histórias. As cidades, os espaços geográficos também possuem aí a sua história. Mas vai para trás da definição. E o que seria a história? O que a gente deve pensar quando a gente pensa em história? A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Ao estudar a história, nos deparamos com os que os homens foram e fizerem. E isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Quando a gente pensa aí na importância de estudar a história, a gente pode fazer aí uma comparação ao assistir um filme, por exemplo. Quando a gente assiste um filme, né, ou episódio de algo, no final, né, apenas o final se concentrando nas cenas e nos acontecimentos finais, muita coisa a gente não pode não compreender, não entender por que acontecia daquele jeito, né, porque as ações foram aquelas, as decisões tomadas pelas personagens foram aquelas. Então, quando a gente observa um filme desde o começo, a gente vai entender o final, a gente vai entender os motivos, as justificativas, as explicações para as ações presentes. E assim se dá na nossa história enquanto indivíduo, na história dos objetos, na história das cidades e de tudo que nos rodeia. Quando a gente sabe, né, o começo, as origens, quando a gente observa os acontecimentos que estão lá no passado, nós conseguimos entender o presente. E a partir desse entendimento, promover mudanças, promover pensamentos do que é que pode melhorar e de como pode melhorar aquilo que não está bom, aquilo que não está de acordo com o que a gente acha interessante ou bom para a sociedade. A história, ela não se resume à simples repetição dos conhecimentos acumulados. Ela deve servir como instrumento de conscientização dos homens para a tarefa de construir o mundo melhor em uma sociedade mais justa. Então, não é simplesmente saber o que aconteceu, é saber como esse conhecimento, né, do passado, das coisas que serviram para construir o presente, pode nos ajudar a melhorar. E aí a Pró faz essa pergunta porque é muito importante. A gente vive em uma cidade, né, chamada Feira de Santana. E aí muita coisa que acontece em nosso presente pode estar justificada ou explicado, ligado, né, a acontecimentos da sua história, da sua origem. Por isso a própria pergunta, você conhece a história de Feira de Santana? Olha só, se não conhecem, né, é muito importante observar os pontos, as características, os fatos que demarcam aí a história da nossa cidade, para poder compreender e participar de forma mais ativa como um cidadão aí da cidade de Feira de Santana. E aí a Pró traz novamente a imagem para mostrar que a história, ela está relacionada a transformações, transformações no modo de vida, transformações na economia, na cultura e também nos espaços geográficos, né, observando aí o ambiente, observando a paisagem dentro de tudo que muda com o passar do tempo. E aí nós podemos conhecer e também contar esta história, observando aí os pontos principais e aquilo que constitui, né, a formação histórica da cidade de Feira de Santana. E aí a Pró traz como sugestão uma atividade muito interessante de construção, de organização de conhecimentos, inclusive conhecimentos históricos sobre determinado objeto, pessoa e também sobre uma determinada cidade, que é a apresentação ou a produção de um lapbook. Você sabe o que é um lapbook? Já ouviu falar nesse instrumento de apresentação de conceitos, de conhecimento? A Pró vai explicar agora para vocês o que é esse instrumento, tá certo? Olha só, os lapbooks são muito conhecidos e utilizados nas escolas nos Estados Unidos. Por isso esse nome, né, lapbooks, que é um nome aí da língua inglesa. Eles se caracterizam como pastas ou fichários com recortes, desenhos, mini-livros, né? A palavra lapbook está relacionada ao significado aí, ó, mini-livros. Lep significando mini e book significando livros, books, livros. E dobraduras feitas com papéis coloridos. A apresentação do lapbook é uma forma de dinamizar, de tornar mais instrutivo, mais divertido, o conceito, né, os fatos, os conhecimentos sobre determinado assunto. Então é uma forma divertida, interessante, interativa de apresentar sobre determinado assunto. E a Pró traz aqui alguns exemplos para a gente observar como os lapbooks podem ser organizados. O que a gente percebe é que no formato de um cartaz ou de um livro, ele vai acumulando recortes de diferentes formatos. E nesses recortes vem trazendo informações sobre aquilo que a gente está apresentando ou estudando. Então a gente observa aqui a utilização de formas geométricas, aí vem clippings de papel. Pode-se utilizar também post-its, né, recortes, gravuras impressas ou desenhadas. E aí é bem interessante como as informações, elas vão sendo apresentadas, organizadas através dos lapbooks. A Pró trouxe aqui uma imagem de mais dois exemplos, utilizando aí formatos diferentes para passar o mesmo assunto. Os lapbooks, eles utilizam muito aí a criatividade. Então as formas e os materiais utilizados vai depender muito de quem está construindo aí esse instrumento. E aí a gente vai para a mão na massa, olha só que legal. A gente vai agora observar e vai aprender a organizar um lapbook, tá certo? E aí você vai precisar dos seguintes materiais. A Pró fez uma lista aqui de alguns materiais comuns, que de repente você já tem até em casa, né, ou se não tiver vai ser fácil providenciar porque são materiais bem simples. Mas a sua criatividade, ela vai ser usada. Então de repente você vai utilizar outros materiais e nem consta nessa lista quando você for produzir aí o seu lapbook, tá certo? A Pró listou aí cartolina, folhas coloridas, cola, tesoura, régua, lápis, borracha, canetinhas, né, de hidrocor, canetinhas coloridas. Mas é o que a Pró está dizendo, a criatividade é quem vai mandar, tá certo? Então olha só, turma, a Pró não está aparecendo, mas o mais importante está aqui exposto a vocês, tá certo? Que são os materiais que nós vamos utilizar para a construção do nosso lapbook. A Pró expôs aqui na mesa alguns materiais que nós podemos utilizar. Então tem cola, tem tesoura, né, canetinhas aqui, hidrocor. A Pró também pode utilizar, vocês também podem utilizar, né, esses papeizinhos coloridos que tem já um pouquinho de cola. E também figuras aqui, ó, que nós podemos recortar para montar o nosso lapbook, tá certo? A Pró aqui fez a impressão, mas vocês podem também tranquilamente desenhar também as formas geométricas e os cartõezinhos que vocês queiram colocar no material de vocês. Então tem aqui vários formatos diferentes. ó, e que podem aí, né, utilizando a tesoura, serem recortados e utilizados na construção do lapbook. A Pró até trouxe um já recortado, ó, para mostrar a vocês como é que fica. Então a Pró aqui colocou um papel colorido, né, para ficar mais animado, mais alegre, utilizando aí a criatividade. Então aqui, ó, dentro do cartãozinho, com esse formato, a Pró dobrou e também escreveu algumas informações relacionadas aí ao tema que a gente está estudando e que nesta aula é sobre Feira de Santana. Então, ó, nós podemos aqui utilizar todos esses materiais que aparecem expostos, tá certo? E a Pró apresenta aqui, então, o lapbook que a Pró já começou a construção. Olha só, a Pró pegou uma cartolina, mas pode ser feito numa folha de ofício, pode cortar e fazer um lapbook menor também, né, a Pró utilizou uma cartolina inteira. E o que foi que eu fiz? Eu marquei o meio da cartolina e aí tentei centralizar as laterais da cartolina, dobrando de forma que ela abrisse, ó, assim. Entenderam? Mas vocês podem pensar num outro formato, para que ela abra num formato de um livro, né, de um caderno, e aí vai utilizar a criatividade para pensar numa forma também de abrir o seu lapbook. Aqui a Pró iniciou, já escrevendo o nosso tema, tá vendo? A nossa Feira de Santana fez um desenho para que a capa fique bonita, e a Pró agora vai concluir a capa desse lapbook. Então, eu vou escrever aqui. A Pró vai escrever aqui, ó, meu lapbook. Mas vocês podem utilizar aí a frase, né, dependendo da forma como vocês queiram abordar a capa do lapbook de vocês. Então, ó, meu lapbook, ficou assim, ó. Meu lapbook, a nossa Feira de Santana. Então, quando a gente observa aí, a gente já viu a capa e viu como é que nós fazemos para organizar essa capa. Lembrando que este lapbook está falando sobre Feira de Santana, então, por isso tem esse título. Mas esse é um instrumento que vocês podem utilizar para apresentar conteúdos e explicações de outras disciplinas, de outras áreas também, não só de histórias. Então, é bem interessante observar. E o título é a nossa Feira de Santana, porque a gente está falando desse assunto aí nessa aula, tá certo? Então, olha só. Abrindo aqui o meu lapbook, a Pró vai virar para que vocês possam observar. Novamente, eu coloquei o título aqui em cima, tá vendo? A nossa Feira de Santana. E coloquei vários recortes. Utilizei fotografias, né, impressas aqui de imagens que podem ser recortes, né, também de jornais, de revistas, dependendo do tema que está sendo abordado. Estão todos colados. A Pró vai só terminar de colar esse aqui, ó. Que a Pró utilizou para mostrar a vocês como é que recorta, não é? Então, a Pró deixou o espaço dele separado, ó, para fazer a colagem aqui. E aí, no meu lapbook, eu utilizei vários cards, informações relacionadas à história de Feira de Santana. Então, ó, tá vendo? Em todos os recortes, em todas as figuras com papéis coloridos, a Pró foi acrescentando, ó, informações relacionadas às gravuras, né, que estão perto. Então, todos têm escritos, ó, com informações relacionadas ao que está sendo apresentado, ao que está sendo abordado. A Pró ainda utilizou aqui post-it, né? E aí, entre as imagens, tem fotografias de monumentos, fotografias aqui do mapa de Feira de Santana, e fotografias diversas abordando justamente o tema que nós estamos tratando aqui, que é a história da cidade. Tá certo? E assim, a Pró utilizou papéis coloridos, figuras geométricas, recortes, impressões, o post-it, mas você pode utilizar ainda diversos outros materiais, como a Prodícia. Pode aparecer clipes, pode aparecer desenhos também, incrementando e complementando aí as informações. Mas a Pró vai virar agora, e para complementar as nossas informações, a Pró vai fazer a leitura, né, dos cartõezinhos aqui, espalhados pelo meu appbook. Tá certo? Então, eu vou começar por aqui, ó. Os tropeiros fazem parte da história de Feira de Santana, pois iniciaram as primeiras atividades econômicas da cidade. Então, esse primeiro aqui trata justamente, relacionado aqui, né, a esse monumento, falando dos tropeiros, que foram aí, né, pessoas importantes na construção histórica da cidade, porque a movimentação e o início da cidade se deu justamente por conta dos tropeiros que passavam aqui por Feira de Santana, enquanto ainda uma fazenda, e para trocar, não é? Para se alimentar, para comprar mais mantimentos, e fizeram aí que esse movimento construísse ou desse origem aí a Feira, e fizesse com que a Feira fosse desenvolvendo e transformando aí na cidade que a gente conhece hoje. Mas tem aqui, inicialmente, algumas informações também sobre a origem, né, de onde começou, e é por isso que a Pró colocou a imagem aqui relacionada a isso. Por volta da década de 1920, um casal de portugueses, Domingos Barbosa, de Araújo e Ana Brandoa, fundaram uma fazenda. Vamos acompanhar o que foi que a Pró escreveu aqui? O casarão Olhos d'Água recebeu este nome por conta das inúmeras fontes de água da região. Nas proximidades, instituiu-se uma feira que servia de permuta comercial entre os tropeiros que passavam. Olhem só! Então, a partir do desenvolvimento dessa feira, se iniciou aí a Feira de Santana. O próprio nome feira vem justamente dessa feira inicial. E aí tem mais informações. A Pró vai continuar a leitura, ó. Apesar de localizar-se no polígono da seca, a Feira de Santana é privilegiada pela existência de várias lagoas e fontes de água, característica importante no desenvolvimento da cidade. Pronto. E a gente continua, ó. População de 619.609 habitantes. É a segunda cidade mais populosa da Bahia. Clima tropical. E aí tem como apelidos FSA, Feira, Princesa do Sertão, Portal do Sertão, Cidade Trabalho. E a gente continua, tem mais informações. Encontra-se localizada no centro-norte baiano, a 108 quilômetros da capital estadual. Possui uma área total de 1.304.425 quilômetros quadrados. E a gente pode observar o que está aqui também, ó. Monumentos antigos e modernos fazem parte das paisagens de Feira, demonstrando seu desenvolvimento histórico e cultural. E a prova é passar para os cards desse lado, ó. Atualmente se destaca por ser um dos grandes entrepostos comerciais do interior do Estado. Principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do interior da Bahia. E aqui, por último, a Pró colocou a informação e acabou de colocar Entre os vários patrimônios culturais da cidade, o Micareta se destaca. O primeiro dia da festa aconteceu exatamente no dia 27 de março de 1937. Tem mais informações para serem colocadas sobre a história de Feira? Tem, tem sim, não é? A Pró quis destacar aqui algumas das principais informações. Mas como o appbook é uma visão muito pessoal, né? A forma de organizar essas informações e quais informações vão aparecer no appbook vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa. Mas o mais importante é observar como é um instrumento fácil de ser fabricado, de ser produzido. O quanto a sua criatividade pode ser aí utilizada, ó, para a construção desse instrumento de aprendizagem. Tá certo? Instrumento de aprendizagem e também exposição de aprendizagem, já que através desse material você vai conseguir expor as suas ideias e também aí aquilo, né? Que você aprendeu sobre determinado assunto. Fazendo com que quem já tenha acesso aí a esse instrumento também possa conhecer, né? Ações, conhecer informações sobre aquilo que está sendo falado. Pronto, olha só eu aqui de volta, né? Saí daquele outro formato onde só as mãos da Pró estavam aparecendo e a Pró estava mostrando ali as instruções de como você montar o seu appbook e de como ele pode lhe ajudar a trazer aí a organização de informações sobre diversos assuntos. A gente observou aí a produção do appbook contando a história de Feira de Santana e como essa ferramenta, esse instrumento pode ser interessante, pode ser divertido, pode ser criativo ao apresentar aí diversos temas. Mas a gente vai dar continuidade agora, né? Entendendo e nos aprofundando aí de que forma um appbook pode ser montado e pode ser utilizado por você não só para apresentar a história de Feira de Santana, mas também apresentar aí outros temas, outros conteúdos, outros assuntos relacionados àquilo que você estuda. Então, para dar continuidade, a Pró trouxe aqui mais outras imagens, fotografias de outros appbooks montados para que a gente observe não só o material utilizado, mas os formatos desses materiais, de como as informações podem ser apresentadas aí. Então, basta ter criatividade e imaginação. Então, além de clipes, de papéis, de recortes, é muito interessante também a utilização de outros recursos que você tem aí disponível para que seu appbook seja criativo, utilitário e possa mostrar aí a sua imaginação, a força da sua imaginação. Então, é comum também aparecer nos appbooks, como da Pró, que a Pró construiu aqui e mostrou, não apareceu, mas aparecerem aí bolsos, bolsinhos grandes, pequenos, onde vão ser colocados ou cards com informações inscritas, impressas, ou também imagens, fotografias, de acordo com o tema que está sendo apresentado. Nessa imagem que a Pró mostra aí tem até um varalzinho com pregadores, utilizando aí esse recurso para expor informações sobre o tema abordado. Aqui a gente observa outras posições, outros formatos que os appbooks também podem aparecer e utilizar, também com a aparição de clipes, aparição dos bolsos, de gráficos, imagens que não precisam ser sempre impressas, podem ser desenhadas também, papel dobrado, né, com dobraduras, em formato de zigue-zague, dobrando para que ele possa, de certa forma, aumentar ou diminuir, de acordo com o que você está aí querendo passar, através das informações. E a Pró traz a imagem agora aqui de algumas capas. Essas capas aqui, elas utilizaram o mesmo formato do appbook que a Pró instruiu, que vocês observassem, né, mas você pode também utilizar a criatividade para que a forma como você abre o appbook seja diferente. A gente observa aqui só a forma como foi abordado o tema, né, alguns colocaram o tema, a Pró colocou o tema de um lado e do outro, né, na forma de abrir, e essas imagens aí estão mostrando o tema se dividindo, tomando uma parte toda da capa, e aí quando você abre, esse tema se divide. E a gente observa aí um desses exemplos, a aparição de um bolso, né, já com informações relacionadas ao tema, já desde a capa. Aqui são outros amostras também, outros exemplos, mostrando como a criatividade pode ser utilizada aí na produção do appbook. Essa última imagem aí mostra um appbook bem pequenininho, colado no próprio caderno. Então é bem interessante aí, não só o formato, não só todo o material criativo que pode ser utilizado para a produção do appbook, mas também os tamanhos podem variar. E aí o seu appbook pode ser pequeno, a ponto de caber colado aí no seu próprio caderno, sintetizando, né, organizando informações que você construiu, que você adquiriu em determinada aula ou em determinadas aulas. E aí já que a gente falou de Feira de Santana e a gente viu a importância de estudar a história para entender o nosso presente e poder participar dele de formativa, a Pró trouxe agora para finalizarmos, né, a nossa aula, a leitura de uma literatura de cordel, contando um pouco aí da história de Feira, das características da nossa Feira de Santana, para complementar as nossas informações relacionadas aí ao tema, né, a nossa Feira de Santana, que é o tema da nossa aula de hoje. Então a Pró vai fazer a leitura e vocês acompanham a leitura junto comigo, tá certo? Então, Cordel, Cestilhas. Moro em Feira de Santana, não nego o meu natural. Esse nome é conhecido como letra de jornal. Todo o Nordeste conhece, fica perto da capital. Moro numa cidade querida e princesa do sertão. Cidade muito bonita, a maior da região, com muitos tipos de festas, mas a melhor é o São João. Também gosto da micareta, que é o nosso carnaval, dos encontros dos cordelistas no mercado municipal, alegrando todo feirense que vem da zona rural. Feira de Santana surgiu no interior da Bahia. No começo era uma fazenda, dos vaqueiros com valentia, de um povo trabalhador e de muita soberania. No distrito de São José, nasceu uma grande guerreira, Maria Quitéria, o seu nome, para orgulho de Feira. Lutou contra os portugueses pela independência brasileira. O entroncamento rodoviário faz de Feira uma estrela. Adeus, Feira de Santana, adeus, Santana da Feira. Adeus, moça bonita, lado alto da ladeira. Essa literatura de cordel, ela foi criada, a sua autora é uma aluna da rede municipal de Feira de Santana. E a Pró traz novamente aí o nosso entendimento de história, a importância da história e novamente pergunta, você sabe o que é um lapbook? A Pró fez essa pergunta lá no início da aula. E pode ser que alguns já tenham conhecimento, já tenham produzido um lapbook aí entre as atividades de escola, mas é interessante observar e conhecer essa ferramenta como um instrumento bem interessante na produção do conhecimento. E a Pró pergunta novamente para saber se agora, a partir de todas as instruções que foram dadas, você conhece um lapbook? Você já sabe como produzir? Já sabe para que serve um lapbook? E aí é bem interessante a gente refletir sobre os benefícios de um lapbook. Para que utilizar uma ferramenta como essa? Qual a intenção, né? Os lapbooks, eles permitem os estudantes serem criativos. A gente observou diante do uso dos vários materiais, como a nossa criatividade, ela pode ser utilizada. Podem ser usadas como ferramentas de estudos de várias unidades. A gente observou aí o lapbook de história, mas pode servir para outros conteúdos também. São pastas já prontas de estudos, né? São pastas onde a gente pode recorrer quando quiser saber, né? Sobre trechos ou partes de determinado assunto. São ferramentas de revisão imediata. São fáceis de armazenar, principalmente se a gente fizer o lapbook de um tamanho menor, para caber no próprio caderno. Destinam-se a reforçar e suplementar o que aprendeu sobre determinado assunto. E aí agora é com você. Chegou a hora aí de usar a sua criatividade e produzir o seu lapbook. Tá certo? Nossa aula termina aqui e a gente se encontra aí num próximo momento. Tchau, tchau, tudo.